Um homem não aceita o fim do relacionamento, ele atacou a ex-mulher. Viveu um relacionamento conturbado, abusivo, de três anos. A Cíntia, então, decide se separar de Newton César. E é quando ela anuncia que se separaria que acontece o pior. Veja. A tão aguardada e celebrada conquista da empregada doméstica, a compra de um carro. Obrigado, meu Deus, pela minha bênção. Há dias de luta e dias de glória. E o incêndio criminoso que destruiu o veículo. Parecia que meu sonho tinha se acabado, né? Essa é a realidade. Muito triste. O responsável por queimar o carro de Cíntia é o ex-companheiro. O vigilante Newton César, de 39 anos. Um homem violento e perigoso, que costumava trabalhar armado. Conforme o tempo que a gente foi se conhecendo, ele falava que ele era capaz, sim, de matar uma pessoa. Às vezes, mulher dele também. Ele falava, assim, que se elas fizessem alguma coisa para ele. Então, essas coisas foram acabando o sentimento e eu fui vendo que ele realmente era uma pessoa perigosa. A própria companheira já havia sido alvo da violência do vigilante com socos no rosto e no estômago. Ele me agrediu na casa da mãe dele, né? E eu acabei não fazendo nada, por conta que a mãe dele pediu, na época, para não prejudicar o serviço dele, né? A mãe dele foi testemunha, então? Sim, a mãe dele, o irmão dele. E eles não fizeram nada e eu acabei deixando passar. O ataque ao carro foi por vingança. Newton não aceitava a separação. Perder o carro depois de tanto trabalhar para comprá-lo deixou Cíntia arrasada. Mas Newton queria destruir ainda mais. Se ele tivesse me pegado, ele tinha me desfigurado. Ele não ia deixar eu sair com vida. Nunca. Foram três anos ao lado do vigilante. Só que Newton não era a mesma pessoa. O jeito agressivo e até violento dele fez Cíntia decidir se afastar. Só que Newton ficou ainda mais furioso, ao ponto de querer matar a ex-companheira. A primeira ameaça veio pela internet e foi cumprida. Algo que Cíntia nunca imaginou que ele fosse capaz de fazer. Quando ele viu que realmente a gente não ia voltar mais, ele falou que ele ia fazer um fake e divulgar as fotos que a gente tinha íntimos, que a gente tirava quando a gente era casado, quando a gente morava junto. E eu não acreditei que ele ia fazer. Porque outras vezes ele falava, tipo, ah, eu vou fazer. E às vezes quando eu chamava a atenção dele, ele falava, não, eu não tenho mais, eu já paguei. Então, para mim, eu nem sabia mais se ele tinha realmente essas fotos. E apenas dias depois da separação, o terror veio por mensagens de celular. Cíntia procurou a polícia e recebeu uma medida protetiva. Newton foi avisado que não poderia mais se aproximar da ex pelo próprio delegado. Cíntia se surpreendeu porque ele é uma pessoa bem dissimulada, que ele estava bem tranquilo, falou que não, que não ia me procurar, que estava certo. Foi isso, como se realmente dava para acreditar que ele não ia fazer isso mesmo. Aí, no mesmo dia, o que aconteceu? À tarde, os investigadores estiveram na casa de Cíntia para entregar a medida protetiva. Mas, durante a noite, ela ouviu os cachorros latindo, ouviu alguns barulhos e veio até a entrada para ver o que estava acontecendo. Quando ela colocou a cabeça para fora, viu que era Newton já pulando esse muro aqui. Ela correu, então, para dentro de casa, nem conseguiu trancar o portão e foi se esconder. Ele conseguiu se trancar aqui, ó, nesse quarto. Apavorada, fechou a porta e ele tentou invadir ainda o quarto. Sim, ele tentou, de todas as formas, arrebentar a porta do quarto. Mas, eu usei meu corpo, né, para apoiar, com o guarda-roupa que estava atrás, que me ajudou. Ele estava armado? Sim, com uma faca. E, nisso, ele esfaqueava a porta, ele chutava, ele dava soco. De qualquer maneira, ele queria me pegar. Seu Dorival, de 63 anos, tentou proteger a filha. A filha mais nova de Cíntia, de 15 anos, também estava na casa. E, nisso, ela saiu do quarto dela e encontrou ele no caminho, indo atrás de mim. O que ele fez? E, aí, quando ele viu ela, ele já desferiu uma facada na perna dela. Nisso, ela se abaixou para proteger a face e o tórax. E, aí, onde ele deu uma facada na cabeça dela. E, aí, começou a esfaquear ela nas costas, no braço, acertou nos seios. Queria matá-la também? Sim, com certeza. E, nisso, ela ficou apalporada e foi se arrastejando para o banheiro, que era mais próximo. E, nisso, ela se trancou lá, enquanto ele chutava a porta, ele tentava, de qualquer maneira, entrar. E, ela falou, mãe, estou ligando para a polícia. E, aí, eu acho que ele voltou em si, ouviu e parou de chutar a porta do meu pai. Mas, antes de sair da casa da Cíntia, o Newton ainda pegou a chave do carro dela. Fugiu com o carro da Cíntia. Você estava no hospital, levaram a sua filha, né? Por causa dos ferimentos, ainda assustados. Sim. Ele foi até o hospital atrás de vocês? Sim, ele passou duas vezes com o carro, né? Olhando para dentro. Me assustou mais ainda, porque as policiais estavam atrás dele. Na sequência, Newton atiou fogo ao carro da ex e foi preso ao lado das chamas. Todos os dias eu acordo, assim, eu olho para minha filha, olho para o meu pai e falo, assim, eu só tenho que agradecer. Todos os dias. Assim, realmente foi um ano novo mesmo para mim, para a minha família, sim. A doméstica havia comprado o carro apenas três meses antes. O veículo não tinha seguro. Um investimento de 16 mil reais queimado em poucos minutos. Cíntia e a família agora tentam se reerguer para mudar de cidade. Algum lugar onde Newton nunca os encontre. Melhor é ir para Bernardo e um lugar onde ele ainda não conhece. Porque se ele souber, ele vai procurar fazer alguma coisa. Uma pessoa que foi capaz de fazer o que ele fez, se ele sair porque a justiça é falha, ele pode terminar de fazer ou comigo, ou com meus filhos, ou que não estão próximos de mim. Então, assim, eu temo muito.